Nós vamos te apresentar uma maneira de realizar uma reação de sulfonação do naftaleno e alguns detalhes dessa reação. Essa reação não é tão comum quanto parece e se você nunca fez uma reação desse tipo, eu acredito que esse material pode te ser útil. A sulfonação é uma técnica muito importante porque ela permite a obtenção de produtos solúveis em água, além do grupo sulfônico ser muito bom para ser removido ou convertido em algum outro grupo funcional. O naftaleno é um material insolúvel em água, enquanto o produto sulfonado, o naftaleno sulfonato de sódio, é bastante solúvel. Ele é usado principalmente como matéria-prima para a fabricação de outros corantes, mas ele também é usado diretamente como aditivo plastificante para concreto e assim ele aumenta a resistência do concreto enquanto diminui a quantidade de água necessária para fazer a cura do concreto. Ele também é usado para dispersar alguns corantes e até para facilitar o tingimento de tecidos na indústria têxtil. Tem até o uso dele na produção de cerâmicas, entre outros vários usos. O nosso material de partida é a naftalina. A naftalina é o nome em francês do naftaleno, ela ficou muito conhecida por ser o naftaleno nesse formato de bolinhas. A pureza da naftalina é bastante alta, é maior do que 95%, e portanto é uma ótima fonte de naftaleno. Para iniciar nossa reação, o naftaleno precisa ser inicialmente triturado e para isso nós vamos usar então uma almofariz de porcelana com capacidade de 180 ml e nessa reação eu vou usar 50 gramas de naftaleno, ou seja, é o conteúdo de dois saquinhos desses, são saquinhos com 25 gramas, e isso equivale a 0,37 mol, considerando que a pureza vai ser 95%. Nós também pesamos o conteúdo de dois saquinhos só para confirmar se de fato eles teriam essas 50 gramas que nós precisávamos ali. A ideia da sulfonação é muito simples, você basicamente vai deixar um composto aromático cozinhando ali em ácido sulfúrico. A grande questão que nós enfrentamos quando nós vamos sulfonar a molécula do naftaleno é porque o ácido sulfúrico pode atacar essa molécula em dois locais diferentes, ou na posição alfa do naftaleno, e aí gera um material que é o ácido 1-naftaleno sulfônico, vou chamar ele de 1 simplesmente aqui, ou pode atacar também no carbono beta, formando o ácido 2-naftaleno sulfônico. Na prática, toda a reação de sulfonação do naftaleno forma uma mistura desses dois isômeros, o 1 e o 2. Depois de vários estudos experimentais foi visto que se essa reação for feita em baixa temperatura e em ácido sulfúrico mais diluído, o isômero 1 é favorecido. Por exemplo, se você fizer essa reação com ácido sulfúrico 90% a 25 graus, forma-se cerca de 80% do isômero 1. Agora, já se essa mesma reação for feita na temperatura de 160 graus, com ácido sulfúrico concentrado, aquele entre 95% e 98%, o isômero 2 é que se forma na proporção de 80%. Pelo fato da formação do isômero 2 ser favorecida em temperatura mais alta, nós dizemos que existe um controle termodinâmico da reação para a produção dessa molécula. E isso, claro, nos leva a crer que ele é mais estável termodinamicamente, enquanto que o isômero 1 é um produto obtido através de um controle cinético. De uma forma bem resumida, o isômero 1 é mais rápido para se formar do que o isômero 2, só que o isômero 2 é mais estável que o isômero 1. Outro aspecto importante de se lembrar é que a reação de sulfonação é um equilíbrio químico e, nesse caso, o isômero 1 se converte no isômero 2 em altas temperaturas, justamente por essa ser a molécula com a melhor configuração para altas energias. Nesse vídeo, nós estamos interessados em obter o isômero 2. Então, nós vamos usar uma rota com temperatura mais alta, nós vamos trabalhar mais ou menos na faixa de 160 a 165 graus. Então, para fazer isso, nós vamos tomar um balão e adicionar o naftaleno já triturado. Esse procedimento que nós estamos fazendo aqui no vídeo é uma adaptação do procedimento apresentado no livro do Luis Fieser e do livro do Rodionov e uma purificação também adaptada do livro do Vogel. Estamos pegando aqui um balão com uma boca só. Ele é de fundo redondo, de 125 ml. Se fosse de 200 ml, seria até melhor. E usamos também um ramecã, esses de cozinha, para ser o nosso recipiente para um banho de óleo com glicerina. Nós acoplamos um funil de adição com equalizador de pressão na boca do balão. Ele vai servir para nós gotejarmos o ácido sulfúrico depois que esse naftaleno já estiver lá por volta dos seus 160 graus. Esse equalizador de pressão do funil de adição faz toda a diferença aqui, porque com ele o sistema fica aberto. É só você pensar ao contrário, né? Sem ele, o sistema fica todo fechado e se der alguma pressão ali dentro, esse balão poderia estourar. E pensa bem, né? Você espalhar ácido sulfúrico e naftaleno em um quente, né? Enfim, quando a gente vai planejar uma reação química, você precisa ter muito cuidado com esses detalhes. Nós colocamos 36,7 ml de ácido sulfúrico 90%, a densidade dele é 1,814. Isso aqui equivale a 0,75 mol. Inclusive, esse foi aquele ácido sulfúrico que nós preparamos num vídeo já até bem antigo aqui no canal, através da pré-concentração e clareamento de uma solução ácida de bateria. Nós adicionamos um termômetro também para monitorar a temperatura do banho. E depois de ligar o aquecimento, nós só precisamos ficar atento com a fusão do naftaleno. Ela vai ocorrer depois de 80 graus. Mas isso acontece porque uma coisa é medir a temperatura do banho, né? E é essa que nós estamos medindo. E outra coisa é a temperatura que está lá dentro do balão, que é a que realmente importa. Assim que o naftaleno fundir, nós ligamos a agitação magnética e deixamos a temperatura ir elevando. A glicerina que nós utilizamos estava com água. E aqui dá até para ver essas bolhas de vapor saindo da glicerina. Na prática, o ideal é você usar uma glicerina que não esteja molhada, né? Então, assim que a temperatura eleva um pouco mais, o nosso banho de glicerina fica estável, já está sem água, né? E nós aguardamos a temperatura elevar até uns 150 graus para começar a reduzir essa taxa de aquecimento. Fazer isso pode demorar um pouco, mas a ideia aqui é que o nosso sistema fique entre 160 a 165 graus. Como eu já disse, essa é a temperatura do banho, né? Então, compensa a gente manter assim por uns 10, 20 minutinhos só para garantir também que essa seja a temperatura lá dentro da mistura reacional. Depois de 20 minutos, entre 160 e 165 graus, nós vamos abrir a torneira e gotejar vagarosamente o ácido sulfúrico. Eu ajustei o fluxo aqui para cair mais ou menos de uma a duas gotas por segundo. E, no geral, isso demora por volta de 20 a 30 minutos para poder cair todo o conteúdo ali dentro. Depois de todo o ácido sulfúrico estar ali presente, nós então deixamos essa reação ocorrer por cerca de uma hora. Depois desse tempo, o produto lá dentro é um líquido praticamente preto, marrom, bem escuro, né? Concluída essa reação, nós desligamos a agitação e o aquecimento, nós retiramos o funil de adição e depois retiramos esse banho de glicerina para o nosso meio reacional começar a esfriar. Aqui não se deve esperar esfriar muito, não, senão corre o risco de formar um material muito duro, muito sólido ali dentro, né? Então, nós rapidamente vertemos esse líquido em um becker de um litro com 400 gramas de água com gelo. Esse aqui é um ponto bem questionável, tá? Formou uma solução turva, uma das literaturas só comentava sobre esse uso de água gelada e, na verdade, a gente precisa solubilizar o nosso material. Então, nós vamos aquecer essa mistura aqui sob a agitação até o produto sulfonado se solubilizar. Por essa razão, eu te digo aqui que bastaria colocar 400 gramas de água na temperatura ambiente e esse resto de produto que fica aqui no balão pode ser lavado com a própria água ali desse becker, né? Mas nunca água adicional. Se você acrescentar água além desses 400 gramas, depois você vai ter problema porque o produto é muito solúvel. Depois que o nosso material dissolveu, nós devemos filtrar para remover o naftaleno residual, aquele naftaleno que não reagiu. Como ele é insolúvel, vai ficar retido no filtro. O procedimento apresentado pelo FISER sugere ainda que nós adicionemos carvão ativado nesse momento. E acrescenta que isso também vai ajudar a remover possíveis sulfonas formadas ali. Eu não acrescentei carvão ativado, mas fica aí uma sugestão. Eu vou fazer isso só no processo de purificação. Depois de filtrado, a gente tem um líquido translúcido, mas ao mesmo tempo um marrom bem escuro. Agora nós precisamos separar o produto sulfonado da solução. Eu não sei se você já viu a separação de um produto sulfonado, ou um produto que é muito solúvel em água, mas esse procedimento pode ser um pouquinho diferente do que você já deve ter visto aí em um laboratório de síntese de materiais. Primeiramente nós adicionamos 6,5 gramas de bicarbonato de sódio só para neutralizar parcialmente um pouco do ácido sulfúrico que estiver ali presente. É parcialmente, viu? A solução vai continuar ácida e muito ácida ainda. Você precisa adicionar gradualmente porque forma muita bolha, né? Se não corre o risco da solução efervescer e transbordar. Aqui eu mostrei só uma adição, mas eu dividi essa quantidade em três porções. Eu vou usar uma pipeta de pasteur só para limpar esse sólido que ficou aqui nas laterais. Enfim, agora nós precisamos precipitar esse material. O primeiro passo é aquecer a nossa solução até a ebulição e depois disso acrescentar cloreto de sódio para fazer um processo de salting out do nosso produto. O salting out é basicamente precipitar um material solúvel pela adição de um sal. Aqui eu adicionei 30 gramas de cloreto de sódio tudo uma vez só, mas isso foi errado porque a técnica correta do salting out é você ir adicionando pouco a pouco, gradualmente, até observar que os cristais começam a permanecer na solução a quente. Para fazer isso você precisa de muita paciência porque tem que ficar sob ebulição, você vai adicionando pouco a pouco, demora até ir solubilizando. Se não adicionar a quantidade suficiente, o produto não precipita. E se colocar muito, o produto vai ficar muito contaminado com cloreto de sódio. Por sorte, depois de muita agitação e aquecimento, quase todo o nosso cloreto de sódio que adicionamos foi solubilizado. E esse restinho, talvez até um pouquinho menos, é que precisa ficar para que o nosso sal comece a se precipitar conforme a temperatura for desligada e a solução começar a resfriar. Então, depois de um tempo, dá para ver que o nosso produto começa a precipitar e precipita bem. Agora, para filtrar isso, nós precisamos de um outro processo também não tão convencional. Nós vamos filtrar usando um pedaço de tecido, nada de filtro de papel. O pano é bom porque, além dele filtrar, ele permite você espremer aquela massa e com isso sai muita água ainda. A filtração a vácuo não é tão funcional aqui. O pano é mais simples e mais eficiente. Talvez você fique meio pensativo pensando como seria um processo desse de espremer um pano aplicado em uma indústria, em grandes escalas. E é muito simples, tá? É até mais conhecido deles do que o nosso. Existe um equipamento chamado filtro-prensa. Ele é usado nos processos de separação. Nele tem um monte de placas com material para filtração semelhante a um tecido e aquilo que você deseja filtrar vai passando no interior dessas placas e fica uma massa no meio dele, retida no meio dessas placas, enquanto a água flui para fora. Depois você retira a água enquanto o material sólido fica ali dentro. Esse material sólido também é chamado de torta e é um termo bem comum na engenharia química, enquanto na química a gente chama mesmo de precipitado. Se nós estivéssemos num processo industrial, essa torta seria retirada do equipamento e no nosso caso específico seria o produto de interesse. No caso de tratamento de água, por exemplo, a torta é o resíduo, né? Mas enfim, toda essa torta obtida manualmente está aqui. Nós transferimos esse material para alguns vidros de relógio e deixamos secar em temperatura ambiente ao ar livre. Aqui nós fizemos em um cômodo com baixa ventilação. Como ainda tem um resíduo ácido considerável nesse material, a gente não pode de forma alguma deixar esse material secar numa estufa, porque ela vai enferrujar bastante, enfim, a gente não deve fazer isso. Por mais que você fique tentado a fazer o material secar mais rápido, né? O recomendado é realmente deixar o ar livre e geralmente isso demora uns 10 dias para ficar bem sequinho. Você pode até acelerar esse processo usando o calor da chapa de aquecimento. Eu vou te mostrar como fazer isso na etapa de purificação, mas o processo é idêntico. O objetivo da gente ter um material seco é para a gente poder estimar o rendimento obtido. E é um rendimento que nós chamamos aqui de rendimento bruto. E esse valor, assim, ele não é tão útil assim, mas dá para a gente ter alguma noção aqui, né? A gente obteve 91,44 gramas e isso equivale a um rendimento de 100%. Mas é um produto impuro, porque contém cloreto de sódio e resíduo de ácido sulfúrico, né? Então, com toda certeza, o rendimento puro é bem menor, né? Até porque nós já perdemos produto aqui que estava naquela água mãe da filtração que a gente acabou descartando. E antes de purificar todo o material, a gente vai fazer um teste em uma quantidade bem pequena para ver se esse procedimento descrito aqui no livro do Vogel funcionaria e qual seria o rendimento, né? Então, nós adicionamos 90 gramas de água em um becker. Esse aqui é um becker de 150 ml. E depois adicionamos 10 gramas de cloreto de sódio. Isso vai resultar, então, em 100 gramas de uma solução 10% massa a massa de cloreto de sódio. E depois nós aquecemos essa solução que estava em agitação vigorosa até ela entrar em ebulição. Daí, a gente vai adicionando, pouco a pouco, o naftalenosulfonato de sódio impuro. E outro objetivo desse teste também é determinar a solubilidade desse material impuro numa solução de cloreto de sódio 10%. Esse é um teste que demanda muita paciência, porque no final demora bastante para que esse sal venha a se dissolver. No final do ensaio, nós descobrimos que era possível dissolver 4,5 gramas do naftalenosulfonato de sódio impuro em 100 gramas de solução 10% de cloreto de sódio. Esse teste foi feito colocando o produto até ele não solubilizar mais. Aí nós adicionamos uma quantidade bem mínima de água só para solubilizar de novo tudo e nós temos, então, uma solução homogênea. Depois disso, nós deixamos a solução resfriar até a temperatura ambiente por 24 horas, sem a barra de agitação magnética para poder formar os cristais. Esses cristais, depois de formarem, são pesados e, com base na sua massa seca, nós podemos estimar qual vai ser o rendimento da obtenção do produto puro. É sempre bom a gente fazer em pequena escala primeiro para evitar qualquer problema em grande escala. Nós obtivemos aqui, depois de filtrado e seco, 2,87 gramas de material purificado, sugerindo que o nosso rendimento seria, então, por volta de 63,8%. Então, de posse dessa informação, nós procedemos para a purificação do material restante que nós preparamos. Aqui nós pegamos um becker de 2 litros e adicionamos 1.585 gramas de água. A única diferença do procedimento anterior, aquele teste, é que, ao invés da gente já adicionar o cloreto de sódio, nós resolvemos solubilizar todo o sal primeiro, porque nós vamos fazer ainda mais uma etapa de purificação, que é pela adição de carvão ativado. Então, foram adicionados 79,25 gramas de naftaleno sulfonato de sódio impuro e aguardou até que tudo isso fosse dissolvido nessa solução, que a princípio tinha só água, sobre ebulição e agitação intensa. E depois nós desligamos o aquecimento e, ainda sobre a agitação, nós adicionamos três doses que, juntas, continham um total de 14 gramas de carvão ativado em pó. O ideal é, depois de adicionar o carvão ativado, fazer a filtração ainda quente. Então, para isso, nós já montamos rapidamente um sistema de filtração simples, usando filtro de papel para café mesmo. Nós colocamos dois filtros para reter bastante ali, qualquer partícula pequenininha de carvão ativado que pudesse passar e filtramos todo esse material. Logo que o material filtrado foi obtido, nós já claramente vemos que o carvão ativado ajudou bastante no material mudar de cor, porque antes era uma solução bem amarelada, e agora a gente tem uma solução quase transparente mesmo. E, por consequência disso, essa etapa ajudou a tornar o nosso produto final mais puro. E esse filtrado, nós vamos aquecer ele até a ebulição e adicionar o cloreto de sódio, sabendo que, possivelmente, a quantidade necessária para começar a precipitar nosso material seria por volta de 176,11 gramas. Ou seja, a quantidade para obter ali a solução 10% de cloreto de sódio. Essa etapa tem que ser feita com adições bem graduais, mas, nesse caso aqui, depois de 176,11 gramas adicionado, a solução não turvou. Estava muito próxima disso, mas não turvou. Mas nós nem preferimos adicionar mais cloreto de sódio ainda, e daí a gente já retirou essa barra de agitação magnética e deixamos essa solução resfriar para recolher, então, os cristais que dela resultariam. Nós deixamos resfriar até a temperatura ambiente, durante 24 horas. Se você quisesse ainda colocar em um refrigerador, esse rendimento aumenta um pouquinho a mais. Mas não é muito não, viu? Não imagine algo assim tão significante. Além disso, tem aquele problema. Se você resfriar mais, mais cloreto de sódio também vai ficar retido no seu produto. Então, para simplificar tudo, nós resfriamos só até a temperatura ambiente mesmo, que aqui foi de 27 graus, durante 24 horas. Depois de formados os cristais, nós agitamos um pouco essa mistura só para separar bem o material no fundo e procedemos, então, a uma filtração em pano novamente. Basta, então, adicionar esse conteúdo em um pano. Você deve usar um bastão de vidro para te auxiliar nessas transferências e proceder aquele mesmo procedimento de espremer bastante material, né? E tudo mais que a gente fez antes. Por um lado, o filtrado fica bem límpido, né? Enquanto por outro, nós obtemos essa nossa massa prensada de material purificado, né? Ela é bem clarinha. Então, nós vamos levar esse material para secagem. Nesse caso aqui, nós deixamos ele num vidro de relógio e aquecemos levemente com a própria chapa do agitador para ajudar a secar o material um pouco mais rápido. Depois de seco, nós trituramos o material em um almofariz de porcelana e obtivemos, finalmente, a massa de 56,77 gramas, que corresponde a um rendimento reacional de 67%, que, embora seja considerável razoável em muitas reações químicas, para a obtenção de produtos sulfonados, esse rendimento foi bom. Você tem que lembrar que esses produtos são muito solúveis, né? E isso reduz muito o rendimento dado a sua perda nos processos de recristalização e filtragem. Por outro lado, o Vogel e o Luiz Fieser dizem que o rendimento dessa reação fica entre 78% a 80%. Aqui, o que a gente conseguiu alcançar realmente foi 67%. Para nós confirmarmos se de fato o material obtido foi o naftaleno sulfonato de sódio, nós pegamos uma pequena quantidade dele e fizemos uma análise por espectroscopia de infravermelho. Para isso, a amostra tem que estar bem seca, né? E nós usamos um equipamento que tem um acessório de reflectância, é a reflectância total atenuada, chamada de ATR, que é um equipamento muito bacana porque você já coloca a amostra diretamente nele sem precisar fazer aquelas pastilhas com brometo de potássio. Se a reação que nós fizemos de fato funcionou, seria esperado que um pico intenso na região próxima ao número de onda de 1190 cm a menos 1 aparecesse. Esse pico está relacionado ao estiramento simétrico do grupo SO2 da sulfonila, que até então não existia no naftaleno. E olha para você ver que legal, que é o resultado do nosso composto purificado em relação à referência do banco de dados. Dá para ver claramente que o pico intenso e na região de 1190 cm a menos 1 foi visto em ambos os espectros. Para ser bem preciso, o pico do composto que a gente obteve ficou em 1185 cm a menos 1, enquanto a referência ficou entre 1190. Mas esse deslocamento bem pequeno é aceitável, até porque o equipamento utilizado nos dois casos é um pouco diferente. O do banco de dados é um pastilhador com KBR, enquanto o nosso foi medido diretamente por reflectância. Outros picos também comprovam a presença do grupo sulfonato. Um deles, por exemplo, é o sinal médio presente ali por volta de 1350 cm a menos 1, que é característico do estiramento assimétrico do SO2 de sulfonatos presentes em compostos aromáticos. E claro, a gente não precisa de nenhuma análise de caracterização estrutural para pelo menos supor que o nosso material teria sido, sim, sulfonado, porque afinal de contas o naftaleno não solubiliza em água e o nosso material solubilizou bastante em água, né? Toda a literatura consultada e envolvida nesses procedimentos foi colocada na descrição desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse material. Um abraço a todos! Tchau!